A gente começa o Balan Geral falando sobre casos de violência contra a mulher. Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, a vítima foi resgatada pela polícia do cássere, cássere, praticado pelo próprio marido. Há aproximadamente três anos, ela era mantida dopada e trancada em casa. Gente do céu. Que conversa é essa, Fantoni? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédi. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balan Geral. Exatamente isso, Nicomédi. Três, só. Um, dois, três. Três anos, essa mulher era mantida em cárcere privado no imóvel onde ela e o marido moram na cidade de Novo Cruzeiro. Só que aí, com o passar dos tempos, as pessoas passaram a prestar atenção na situação do imóvel, na pessoa. E aí, evidentemente, Nicomédi, que o curió cantou e a polícia foi. A polícia recebeu a informação, olha, há uma desconfiança aqui, dava para poder fazer uma verificação. E aí, a polícia foi. Quando chegou até o imóvel, a casa toda fechada, Nicomédi, toda lacrada. E o proprietário, o dono do imóvel, tinha saído para trabalhar. E a casa toda fechada. E aí, eles chamaram pelo homem. Ah, não, ele foi trabalhar. Chamaram pela mulher. E aí, ouviram lá uns barulhos estranhos. Falei, não, espera aí. Parece que tem alguém que murmurava alguma coisa. Aí, a polícia conseguiu entrar no imóvel e o que achou? A casa completamente lacrada e a mulher com aspectos de estar dopada. E aí, concretizou aquela suspeita. Ela foi levada para o hospital, onde foi confirmado que ela estava sob efeito de medicamentos. E, nas buscas, temos aí a imagem do ambiente. A cama, onde é que ela dormia, onde é que ela ficava, passava a maior parte do dia. Reparem, Nicomédi, a situação e a quantidade de remédios que foram recolhidos pela polícia. E aí, foram verificados que, realmente, ela era dopada, mantida dopada por três anos. A polícia foi até o local onde é que o cidadão trabalhava. O trabalho conseguiu recolher. Ele foi levado para a delegacia para dar as devidas explicações. Por que que essa pessoa mantinha essa mulher nessa condição? Qual que era o objetivo? Qual que era o problema de saúde dela? Ela está passando por um processo de desintoxicação no hospital de Novo Cruzeiro, para recuperar a sua condição física, psíquica, a sua condição intelectual, emocional, para poder contar o que aconteceu. Por que que ela era mantida em cárcere privado nessas condições? E aí, Nicomédi, fale mais uma vez aquela preciosa informação da população. A polícia, se receber, qualquer que seja a informação, e aí a patrulha rural, a patrulha de prevenção à violência doméstica, todo o sistema do Estado, e principalmente da Polícia Militar, para perceber, investigar, avaliar, com a devida cautela, com o devido cuidado. Por isso que a gente não dá muitos detalhes aqui a respeito dessa situação, porque alguns detalhes estão sendo mantidos em sigilo pela polícia para se chegar à real situação dessa mulher. Mas que bom, Nicomédi, que a sociedade colaborou, a polícia atuou rapidamente, e essa mulher agora vai receber o devido amparo dos órgãos competentes para ter a sua vida reestabelecida. E depois, já que em Novo Cruzeiro existe aquela equipe especializada para avaliar a conduta, o comportamento de pessoas envolvidas em violência doméstica, esse cidadão vai passar por um processo de avaliação, e aí ele vai decidir o que ele prefere, passar pelo processo de recuperação ou sofrer as sanções penais. Mas, o Fantoni, é importante sobre essa ocorrência, primeiro é lamentar, né? É lamentar que nós estamos aqui, no século XXI, falando de cárcere privado. O tema já é absurdo. Mas aí, Fantoni, sempre que a gente comenta aqui, é bom lembrar quem está nos acompanhando, especialmente o povo de Novo Cruzeiro aí, aos familiares, que todo comentário que a gente faz aqui, a gente faz, até a reportagem do Fantoni, ela se dá com base no relato do Redes, lá no boletim de ocorrência. Por quê? Alguém foi lá, com fé pública, em nome do Estado, narrou os fatos. Esse fato, depois de escrito, ele é uma verdade apresentada pela autoridade aí, pelo Estado. E aí, quem achar que a versão é diferente, por isso que existe o contraditório. Não aí no inquérito. No inquérito não tem contraditório nenhum. O inquérito, depois ele vai ser remetido para a justiça, lá que a pessoa acusada vai colocar o advogado para fazer, colocar a versão dele. Então, Fantoni, porque recentemente, a gente contou aqui três casos, a retaguarda me ajuda aí, não sei se tem uma, duas ou três semanas, no máximo, no máximo, que a gente contou aqui três episódios de cárcere. Foi na primeira semana de abril, né, Felipe? Aí, dentro do mês de abril, contamos casos de Valadares, Caratinga. Então, a gente contou casos de cárcere privado aqui. Aí, Fantoni, alguém me ligou e falou, Nicole Médio, parece que essa história não é bem assim, não. Aí eu disse para a pessoa, o que está narrado pela polícia é isso, que a pessoa foi mantida em cárcere e a polícia precisou ir lá tirá-la de dentro de casa. Igualzinho você está falando aí, Fantoni. Ela era mantida em cárcere, dopada, os medicamentos aparecem aí, a gente mostrou aqui as imagens. Agora, é aguardar ela ser desintoxicada para ela contar verdadeiramente o que acontecia. Foi exatamente o que o Fantoni falou. Em cima de tudo isso, é que a gente está lamentando. Agora, se tem outra versão sobre o fato, ou os fatos que a gente mostra, aí é só lá na Justiça, que a defesa vai lá e comprova, né? É, a gente fala com base no boletim de ocorrência. É só para deixar os pingos nos is aqui, Fantoni. Porque uma pessoa me procurou sobre o dia que eu noticiei de cárcere privado aqui. Ô, Nicole Médio, e se não for daquele jeito? Eu não posso também ficar aqui com ilações, com especulações, com devaneios. Não, eu tenho que falar em cima do que é o fato. E o fato está narrado no boletim de ocorrência. Só explicado. Obrigado, viu, Fantoni Persu e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jack Choi no Mucuri, século XXI. E a gente falando de cárcere privado. A violência contra a mulher parece que não cessa, né? Não, não cessa.